Algumas pessoas estão tendo muita dificuldade em encontrar a sua chave de stream para transmissão ao vivo no Facebook. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, ativa o sininho, curta o vídeo para ajudar a gente aí, hein? Bom pessoal, talvez a solução desse problema seja mais simples do que a gente imagina. Quando a gente vem aqui fazer a transmissão ao vivo, ele vai abrir aqui a opção de câmera ou de conectar. A gente quer conectar, a gente quer as informações do servidor e da chave de stream desse servidor. Você pode ver que nesse meu exemplo aqui também, ele não está aparecendo a chave de stream, apesar de ela estar aqui sim. Mas por causa da dimensão aqui da tela, ele está ficando oculto. E o legal é que o Facebook não dá uma barra de rolagem para a gente descer as informações aqui e acessar a chave de stream. E eu tenho percebido que muita gente tem passado por isso sem saber que é isso. Às vezes está achando que é alguma limitação do Facebook em não deixar fazer a transmissão, mas não é. E para solucionar é bem rápido. Você vem aqui nas opções do navegador, tem a ferramenta de zoom. Você pode diminuir uma ou duas vezes, dependendo aí do que você precisar. Já vai ver aqui a chave de stream aparecendo para você. Muito simples, para voltar, você pode vir aqui mesmo no navegador, clicar na lupinha e redefinir. Ele vai voltar para o padrão 100%. E o legal é que essa dica funciona para os três principais navegadores. Funciona para o Chrome, para o Firefox e para o Microsoft Edge. E também está exatamente localizado no mesmo lugar. Os três pontinhos aqui nas opções, zoom mais, zoom menos. Eu sei que se você estiver usando um monitor maior, de repente um monitor de 20 polegadas, você não vai ter esse problema. Ou resoluções mais altas, não tem esse problema. Mas a maioria dos monitores hoje em dia tem resolução um pouco acima da HD, uma resolução baixa. Que aparece esse probleminha aí. Tomara que no futuro o Facebook corrigir esse problema. Se você está vendo aí no futuro e já corrigiu, coloca nos comentários aí. E se o problema ainda tem sido outro que não é esse, também coloca nos comentários aí para a gente poder conversar um pouco. Ok? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. E aí E aí E aí